Olá, jovem! Eu sou Andrés Maeda e bem-vindo a mais um vídeo do projeto do ZeroDev. Lembrando que a gente está no módulo 2, posicionamento, listas e navegação, e o tema desse vídeo é a tag main, uma tag nova que nós vamos usar. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso objetivo de hoje. Então, começando aqui pelo nosso ponto de partida, que é essa página, até onde nós avançamos no vídeo anterior, e a nossa meta de hoje, que basicamente é a colocação de uma divisão principal chamada main, e nós vamos colocar aqui os serviços da barbearia, que são cabelo, barba, cabelo mais barba, com as respectivas imagens e descrição e preço, tá bom? Então, diferente do vídeo anterior, eu vou usar uma dinâmica que eu acho que talvez seja melhor, ao invés de eu ficar lendo a atividade fazendo, que já é uma melhoria, né? Seria a gente olhar para a página, o que eu sei fazer eu faço, o que eu não sei inspeciono, até conseguir dominar isso aqui, tá? Então, vamos adiante. Vamos abrir, então, aqui o HTML, e aí a primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte, nós temos que criar uma divisão principal, certo? Então, ela vai ser criada dentro, aliás, abaixo do header. Então, para facilitar a nossa visualização, vamos recolher isso aqui, e vamos criar essa seção main aqui abaixo. Então, abre e fecha, tá feito, tá? Primeira parte aqui. Na sequência, nós temos uma lista não ordenada, ou seja, uma lista não prioritária, né? Então, agora nós vamos fazer aqui, vamos usar a tag UL, que é o North Red List, né? E vamos abrir, porque ela vai envolver todo o conteúdo que vem na sequência. E depois nós temos uma lista, que vai ser de três itens, então, são três LIs, tá? Então, vamos lá. E abre e fecha, e para agilizar, vamos copiar e colar esses caras aqui duas vezes, tá? Muito bem. Daí, dentro desses itens de lista, nós temos uma estrutura que ela é composta por um cabeçalho, uma imagem, dois parágrafos, tá? Então, vamos quebrar, fazer isso na primeira e copiar nas demais. Então, a gente vai ter aqui um H2, abre e fecha. A gente vai ter uma imagem, e nós vamos ter parágrafos. Um e parágrafo dois. Muito bem, jovem. O que é isso? Vamos colar isso para os demais itens da lista. Prontinho. Todos bem abertos e bem fechados. Corretamente abertos e fechados, né? Estão. Então, vamos lá. Vamos agora colocar a descrição. Nós temos cabelo, barba, cabelo mais barba. Então, cabelo, barba, cabelo mais barba. Ctrl S e vamos ver como é que ficou a nossa página. Pronto. Agora, nós vamos carregar as imagens. Vamos ver se cabelo.jpg. Aqui, barba.jpg. Opa, esqueci o item importante aqui. E por último, a gente tem o cabelo mais a barba. Cabelo mais barba.jpg. Vamos, senhores. Vamos carregar aqui. Prontinho. Cabelo, bigode, barba. Cabelo e barba. Bom, agora a gente vai colocar. Nós vamos colocar o texto do parágrafo. Então, quais são? Na tesoura ou na máquina, como o cliente preferir. Aqui, nós vamos colocar o corte e desenho profissional de barba. Corte e desenho profissional de barba. E por último, pacote completo de cabelo e barba. Corte, completo de cabelo e barba. Prontinho, senhores. Agora, vamos carregar aqui e ver como é que fica. Então, nós temos as inscrições colocadas. Como feito. E por último, nós vamos colocar os preços, que são 25, 18 e 35, respectivamente. Então, 25. 18 e 35. Ok, jovem. Vamos salvar e carregar. 5, 18 e 35. Deu um pequeno, é um segundo. O que eu errei aqui? Eu deixei de fechar a tag. Agora a tag está fechada e o problema está corrigido. Ok, jovem. É isso. Agora, nós vamos começar a parte da estilização. A gente vai precisar colocar eles em linha. Tem aqui formatações do cabeçalho, da descrição, dos parágrafos. Então, vamos agora associar a essas tags aqui algumas propriedades. Então, aqui a gente vai colocar classe e vamos chamar de produtos. Quando a gente for fazer uma modificação que englobe toda a lista não ordenada. E para o primeiro e para o segundo parágrafo. Então, aqui eu vou colocar classe produtos, descrição, vou copiar. E vou colar para os demais. Aqui. E aqui também. E na sequência também vou designar uma classe aqui para esse segundo parágrafo. Vai ser produtos, traço, pressor. Pressor. E colar para os demais. Prontinho. Então, as classes estão designadas. Não vai haver nenhuma modificação. E a gente vai agora para o CSS dar início aos trabalhos. Então, vamos lá. A primeira modificação que eu vou fazer, e é a que me vem agora, é colocar esse conteúdo da lista em inline block. Mostrar ele como inline block. Então, aqui eu vou colocar o seguinte. Ponto produtos.ly. Para me referir a essa lista não ordenada, mais especificamente a lista. E eu vou colocar aqui o display em inline block. Vamos ver se a gente já consegue essa mudança na estrutura. Pronto. Tá feito. Bom, outra coisa que me vem rápido aqui, ao notar o que é a meta para nós, em relação ao projeto que eu fiz até agora, é que o texto está alinhado no centro. Então, vamos colocar aqui no texto alinhado. Aqui. Center. Ok? Os textos vão ficar no centro. Agora, pessoal, dentro dessa estrutura que é o ponto produtos.ly, eu confesso que as demais modificações, batendo o olho, eu não consigo perceber. Então, eu vou usar aqui a inspeção. Ferramenta do desenvolvedor. E eu vou verificar. Na verdade, não é aqui. É nesse daqui. O que eu preciso fazer mais aqui para conseguir essa formatação. Então, vamos lá. Dentro do litro. Pronto. Está carregado aqui. Então, além do inline block, nós vamos ter também o teste alinhado que vai ficar no centro. Nós vamos ter a largura de 30%. Então, vamos fazer todas essas modificações lá, tá? Largura. Pronto. 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 Ele desestruturou aqui por algum motivo, mas acho que daqui a pouquinho isso vai se resolver, tá? Com as demais modificações. Vamos lá. Vertical align top. Ok. Vamos ter uma margem de zero na vertical e de 1,5% na horizontal. Margin 0% na vertical e de 1,5% na horizontal. Salva. Ok. Já fiz um pequeno ajuste ali. adding de 20 e 30 pixels, respectivamente. Add in de 30 pixels, respectivamente. Add in de 30 e de 20 pixels. Pixels na verdade, né? Pronto. Mais um ajuste. E o BoxSizing vai ser o Border Box. BoxSizing. order box e vamos ver aqui a modificação ok daí nós vamos fazer o seguinte eu vou deixar a formatação por último porque essa eu sei fazer tá claro pra mim qual é o pato a passo agora a gente vai inspecionar não essa parte do ponto produtos lista mas a gente vai pegar a parte da lista não ordenada que é aqui em cima treinando aqui ainda o L ponto produtos vamos lá aqui então nós vamos colocar só ponto produtos ele já se refere a lista não ordenada e aqui nós temos basicamente 3 elementos que é largura, margem e padding então a largura está 940 pixels depois nós vamos ter uma margem que ela é de zero na vertical e automática na horizontal muito bom e por último nós vamos ter aqui o padding o espaçamento né que vai ser de 50 pixels na vertical e zero na horizontal então padding de 50 pixels e de zero salvo e vamos ver ok a princípio está certo mas aqui alguma coisa que ela não está correta vamos ver se ela se ela se corrige com a adição da da parte de formatação que eu vou fazer agora tá pessoal vamos lá é a primeira coisa eu sei que eu tenho que alterar o H2 é o cabeçalho e as modificações elas vão ser basicamente um texto ajustou com uma fonte de 30 e n vamos lá fonte size 30 pixels e um fonte weight ou outro microS 1.r já vi que modificou só preciso ver depois fazer esse ajuste aqui entre as entre os serviços depois nós temos o produto descrição então aqui vai ser ponto produtos descrição abri-champs e vamos ver como ele está lá basicamente uma fonte de tamanho 18 fonte size 18 pixels e agora por último nós vamos para ponto produtos traço adreço cadre-champs e aqui senhores nós vamos basicamente colocar uma fonte 22 em negrito com uma margem no topo de 10 pixels então 22 bold e 10 font size 22 pixels font wave bold e por último nós temos aqui a margem top de 10 pixels é isso arredamos ok só que isso aqui não resolveu eu imaginei que tinha a ver com essa formatação mas não é o caso tá então vamos ver aqui o que está acontecendo pelo que eu estou percebendo é basicamente mesmo uma questão da separação desse do espaço do espaço entre os itens que vamos ver como é que eu vou conseguir resolver aqui né que eu tinha que conseguir identificar onde foi que aconteceu esse erro então vamos fazer uma comparação do código do código aqui com o código da inspeção e ver se aonde foi que aconteceu esse erro então f12 vamos colocar aqui então vamos lá para o nosso html aliás para a estilização né então no produtos.ly a gente tem um display lá em bloco correto tem um texto alinhado no centro largura de 30 humm já entendi eu coloquei por 70 é 30 pixels a largura é 30% então ctrl s ctrl r prontinho senhores era isso então vamos fazer uma breve comparação estou aprendendo estou aprendendo a inspecionar e verificar onde está o erro bom jovem é isso então como vocês podem notar estão aí os nossos 3 serviços que são cabelo, barba cabelo mais barba com as respectivas imagens e também os respectivos preços então é basicamente isso deixa eu olhar o roteiro aqui ver se não estou esquecendo nada não estou esquecendo nada está pronto se você curtiu o vídeo se inscreve no canal clica no sininho para receber as autorizações eu estou disciplinando aqui para fazer um vídeo por dia até o próximo vídeo e tchau